Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Anuncio. Sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2024, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim, emendada. Projeto-lei nº 4.335A de 2021, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera o inciso do artigo 1º da Lei Estadual 8.244, de 10 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, agricultores e pescadores do nosso Estado nos cardápios das entidades públicas e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir, o deputado Carlos Macedo, o autor da proposta. Senhora Presidente, agora foi. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhores e senhoras deputados e todos os que nos assistem pela TV Alerj, pelas mídias sociais, pela mídia digital, eu venho aqui fazer um apelo e contar com a sensibilidade que é real, que é verdadeira, de cada parlamentar para esse nosso projeto de lei que visa alteração de um projeto que é de minha autoria, que visa, em primeiro lugar, garantir a segurança alimentar e garantir que a nossa economia, ela venha a ser aquecida, aumente a geração de emprego e renda. Quando nós temos o aumento da geração do emprego e da renda, o consumo, ele aumenta e, quando o consumo aumenta, o Estado, o poder público, passa a contar com recursos para melhorar a sua prestação de serviço, as prestações de serviços que são essenciais e cabem a cada um deles. Então, a ideia da alteração desse projeto de lei que visa que o governo do Estado inclua no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, seja na Secretaria de Educação, na merenda escolar, seja na refeição dos hospitais do Estado, seja no sistema prisional e para incluir também nos restaurantes populares a compra majoritariamente de produtos produzidos por nossos produtores rurais. A economia agradece, a segurança alimentar fica garantida e esse nosso mandato, aliás, os nossos três mandatos sempre foram e serão pautados pela confiança que o povo nos deu para garantir a segurança alimentar, garantir o emprego, a renda, aquecimento da economia, uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Obrigado, presidente. Conto com todos os meus pares para a aprovação dessa alteração de projetos de lei. Muito obrigado. Deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, presidente. Deputado Carlos Macedo, vosso projeto tem um grave defeito. Autoria. Não podia ser. Esse projeto, Vossa Excelência, comete uma certa usurpação positiva. Projeto maravilhoso. Você, quando prioriza no cardápio os produtos dos agricultores familiares, dos pescadores, Vossa Excelência está indo em dois lados. Por um lado, uma alimentação mais saudável, mais fresca, não é? Produto ultraprocessado. Por outro lado, reforça as cooperativas, os pescadores, os produtores. Então, Vossa Excelência acerta nos dois lados. No lado alimentar, nutricional e no lado social. Porque isso significa uma garantia para eles de rendimento e, portanto, do emprego deles. Então, Vossa Excelência está de parabéns. O único erro foi esse vício de iniciativa. Mas, Vossa Excelência, está completamente perdoado e votaremos todos a favor desse projeto, torcendo pela sua sanção. Senhor deputado, deputada Tiaju, presidente, senhoras e senhores, eu vou tentar reparar essa questão. Estou abrindo aqui a coautoria para todos os deputados e deputadas que quiserem compor esse projeto importante, sobretudo para os nossos produtores rurais e para garantir a segurança alimentar, portanto, a nutrição, a saúde da nossa gente e a nossa economia. Coautoria, Tiaju, presidente. Carlos Mink, deputado Samuel Malafaia, deputado Jairi, deputado Dionísio Lins, Dionísio Lins, Jairi, Samuel Malafaia, Dani Balbi, deputado Val Seaza, Élica Taquimoto, Val Seaza, Élica Taquimoto, Jair Bittencourt, o Rangel, o Rafael Nóviga e a nossa vice-prefeita. Brasil, Malafaia. Alô. Indiabelau. Só um minutinho. A deputada Célia Jordão, também. Deputado Samuel Malafaia. Eu gostaria de parabenizar o nosso querido parceiro por esse projeto tão importante. Agora, com essa demanda aumentada, vai precisar que o governo invista também mais no armazenamento refrigerado. Porque o que acontece é o seguinte, lá naqueles municípios que estão perto do mar, muitas vezes, o pescador não tem como guardar o peixe em boas condições para outro dia ou para mais dias. Então, tem que vender na hora. Aí, chega o aproveitador, o cara que tem recurso e compra, está certo? Compra tudo ali e aí encarece, por causa da falta de reservar peixes em armazenamento refrigerado. Mas o projeto é excelente. Parabéns, deputado Macedo. Um grande abraço para todos. Não havendo mais quem queira discutir, senhora da discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a emenda de redação. Em votação, a redação do vencido assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Gostaria de registrar a presença do Rodrigo Santana, vereador do município de São Fidelis, seja muito bem-vindo. Também, Fábio Lucas, vereador do município de Resende, também sejam muito bem-vindos a esta casa. Anuncio, projeto de lei número 733A, de 2023, de autoria dos deputados Vinícius Cosolino e Vitor Júnior, que autoriza o Poder Executivo a implantar política estadual de qualificação técnica para o jovem em situação de acolhimento e da outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declarar a voto. Para declaração de voto, deputado Vinícius Cosolino. Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores da sua casa, demais presentes. Gostaria, senhora presidente, de saudar, em especial, os vereadores aqui presentes, vereador Fábio Lucas de Rezende, vereador Rodrigo Santana de São Fidelis, deputado Andrezinho Siciliano, já está ali assediando o meu vereador, mas tudo bem. Eu gostaria, senhora presidente, de conceder, com a autoria do item 2 da pauta, ao deputado Andrezinho Siciliano, apesar do mau comportamento dele, e também, senhora presidente, de deixar consignado nos anais desta casa que hoje nós tivemos no município de Magé o lançamento da pedra fundamental do novo destacamento do Corpo de Bombeiros, que será construído no bairro do Fragoso, pela Prefeitura de Magé, em parceria com o governo do Estado, mais especificamente pela Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer imensamente ao secretário de Estado, Leandro Monteiro, e ao governador, Cláudio Castro, que nos brindou com sua presença, além de todos os outros recursos que tem enviado ao nosso município, também esteve hoje presente, porque é um destacamento que se faz muito necessário. O distrito de Inhomirim, ele é um distrito que fica no pé da Serra de Petrópolis e em 2022 nós tivemos um desastre grandioso e os primeiros equipamentos a chegarem em Petrópolis foram os maquinários da Prefeitura de Magé, enquanto os próprios maquinários, os socorros da Defesa Civil Estadual não conseguiram chegar, por exemplo, no Morro da Oficina, foi a Prefeitura de Magé que conseguiu socorrer. Então, esse destacamento que vai conseguir abranger não apenas o 6º Distrito de Magé, que tem um contingente populacional de mais de 100 mil pessoas, mas também o Alto da Serra de Petrópolis e o 3º Distrito de Duque de Caxias, que conta também com 120 mil habitantes. E sobre, senhora presidente, o projeto de lei 733-A de 2023, que institui a política estadual de qualificação profissional para o jovem tutelado, ele é importantíssimo, porque só no estado do Rio de Janeiro nós temos 1.500 crianças e adolescentes vivendo em abrigos, mas nós, infelizmente, não temos a mesma quantidade de famílias que querem adotar essas crianças. E o mínimo que nós temos que dar a crianças que já não têm a oportunidade de terem pai e mães é a condição de se qualificarem para o mercado de trabalho. Essa política priorizará um percentual de vagas de 10% nos cursos de instituições públicas de ensino técnico para esses jovens que são extremamente vulneráveis e também concederá incentivos fiscais para instituições privadas de ensino que concedam bolsas de estudos para essa juventude tão necessitada. Tudo isso com direito a bilhete único, com passagem de ida e volta, desestimulando desistência, desestimulando a evasão por incapacidade financeira. Então, é um projeto de grande relevância social e eu agradeço a todos os parlamentares pelo apoio dado a este projeto de lei. Muito obrigado. E com autoria ao deputado Munir também. Com autoria ao deputado Munir, eu gostaria da com autoria também, a Élica Takimoto, Dani Balbi, Jairi. Sra. Presidente, com autoria a quem assim desejar. Deixa eu pegar ali. Já colocou Dani Balbi, ali o Mink, Célia Jordão, Bruno Boareto, Índia Armelal, Valdo Seaza, o Rafael Nobre. Sra. Presidente, o deputado Daniel Librelon não está presente no plenário, mas também pediu com autoria. Daniel Librelon, Marta Rocha, Carro Macedo, Dionísio Lindo e o nosso querido Serginho. Sra. Presidente. E Samuel Malafaia e Marcelo Dino estão remoto. A deputada Carla Machado também. Deputada Carla Machado também. Registrar aqui a presença do Walter Trajano, que é vereador do município de Japeri, Alcide Andrade, também vereador do município de Cantagalo e o presidente da Câmara de Japeri e Walter... Ah, já falei, o Trajano. Sejam todos bem-vindos aqui a esta casa. Anuncio projeto de lei número 694A de 23 de autoridade do deputado Elton Cristo, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da conscientização da segurança escolar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1268A de 23 de autoridade do deputado Elika Takimoto, Dani Balbi, Tande Vieira, que declara Casa de Leituras gregas e gregas e troianas, patrimônio cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrada a discussão, em votação, senhoras que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Vai autógrafo, anuncio em segunda discussão projeto de lei número 211 de 2023 de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre o transporte de animal, de assistência emocional e animal de serviço nas gabines aeronaves em voos operados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1733 de 2023 de autoria de autoria do deputado Cláudio Caiado, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o evento Santa Cruz, meu bairro imperial, relativo às festividades do bairro imperial de Santa Cruz, no município do Rio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei número 2518 de 2023, de autoria do deputado Chico Machado, que fica considerando o título de utilidade pública, que fica considerado o título de utilidade pública a associação beneficente e promocional esportiva de apoio ao jovem. ABEG, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Deputada Tia Ju, Presidenta, só registrar aí o meu pedido de coautoria também no projeto 4335A 2021, de autoria do deputado Carlos Macedo. Coautoria. Marquinhos já anotou. Ah, obrigado. Consignado. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 1699 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que altera a lei 5.645, de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o dia da proclamação do Evangelho. Pareces a Comissão de Constituição e Justiça pela Justiça com emenda. Relator deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputado Renato Machado não está aqui em plenário, por isso não vou arguí-lo. Quando eu examinei a pauta, eu fiquei com muitas dúvidas. Por quê? Nós já temos aqui o dia do Evangelho. e aí a proclamação do Evangelho. Já que V. Exª é uma estudiosa do Evangelho e professa profundamente o culto ao Evangelho, há diferença nas duas datas? Proclamação do Evangelho para o dia do Evangelho? Mas é questão de termologia. O dia do Evangelho, já está instruído, que na concepção geral é a proclamação do Evangelho. Porque proclamar é anunciar. O dia do Evangelho é o dia estipulado do Evangelho. Pois é, a meu entendimento é similar ao de V. Exª. Porque o parecer foi pela continuidade. e eu fiquei na dúvida, porque poderia haver aí a prejudicabilidade. Eu acho melhor. Entre proclamação e dia do Evangelho. Porque o que quer dizer na Bíblia e até hoje nos casamentos, as proclamas. É você anunciar. Anunciar. Proclama é anunciar. Proclamação do Evangelho é anunciar o Evangelho. e o dia do Evangelho você está anunciando o Evangelho. Então, para mim, é uma contradição. Mas a senhora, além de presidente, é do ramo. A presidência remete o projeto à CCJ para análise de uma possível prejudicabilidade. A presidência chama os trabalhos à ordem. Porque eu, na leitura da pauta aqui, acabei saltando um projeto. Projeto de lei número 1733 de 2023, de autoreio do deputado Carlinhos BNH, que reconhece o Mambol como modalidade esportiva no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. E o projeto 1699 foi remetido à CCJ para análise de uma possível prejudicabilidade. Anuncio. Projeto de lei número 2282 de 2023, de autoria do deputado Andrésil Siciliano, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro à obra literária do escritor e jornalista Lima Barreto. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, cultura favorável com emenda. Relatou o deputado da Verônica Lima e Tiago Galhaço. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Cultura, melhor dizendo, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Dani Balbi. Para declarar voto, presidenta, parabenizar a iniciativa do nobilíssimo deputado Andrezinho Siciliano e já pedir, aliás, manifestar aqui a vossa excelência que pedi a ele com a autoria. Primeiro porque a valorização da literatura e dos nossos bastiões da literatura nacional é sempre um motivo de celebração e acho que deve nos engajar a todas e todos como parlamentares aqui dessa casa, mas especialmente Lima Barreto, que é um marco do que a gente chama de pré-modernismo aqui no Brasil, mas que vai muito além. é um autor negro, um dos primeiros autores negros da literatura brasileira que reflete sobre a situação da pessoa negra pós-regime de abolição inconclusa. E, dentre toda a manifestação literária que Lima Barreto apresenta, nós temos questões ligadas a preterimento da mulher negra como em Clara dos Anjos, nós temos a interdição do mercado de trabalho formal para pessoas negras como no caso de Memórias dos Escrivões e As Caminhas, nós temos a denúncia contundente do ciclo pernicioso de constituição de privilégios que marcam o estabelecimento da Nova República, que é o caso do Homem que Sabia Javanês, nós temos inclusive a sua obra mais reconhecida que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma que fala da relação tensa do estabelecimento inclusive da nossa frágil democracia e Lima Barreto foi em vida um homem negro que foi perseguido e sofreu capacitismo por conta das suas posições firmes. Então, valorizar a obra de Lima Barreto para a literatura nacional, para a literatura fluminense, um retarato contundente ainda não superado das mazelas e agruras que nos atravessam e obviamente parabenizar toda a casa pela aprovação o autor e pedir mais uma vez com a autoria. Com a autoria concedida pelo autor? Concedida. Concedida com a autoria para a deputada Dani Balbi. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 586 de 23 de autora e deputada Índia Armelal que concede o diploma Rússio Filipe Schell ao pastor Sebastião Vieira de Aguiar. Parecido das comissões nobres internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 614 de 24 de autora e deputado Jari Oliveira que concede o prêmio Ana Nery da Saúde ao doutor Rogério Luiz de Almeida e o parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Guilherme Delahore. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 794 de 24 de autora e deputado Léo Vieira que concede o diploma a Rússia Filipe Ched ao pastor Otávio Amálio, fundador da Assembleia de Deus, Ministério Seifa, município de São João de Meriti, parecer das comissões de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Guilherme Delahore. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 292 de 2024 de autora e deputado Jairi, Jair Bittencourt, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro do projeto Mais Saúde no campo, nos municípios que desenvolvem atividades rurais. Parecesse da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, para discutir, o deputado Jair Bittencourt, autor da proposta. Uma boa tarde a todos, nossa querida presidente Tiaju, a todos os colegas. Queria chamar a atenção do plenário para esse projeto, para essa indicação legislativa, Tiaju, que ela se espelha numa experiência muito eficaz, feita no município de Italva, no noroeste fluminense, onde o município, com pouquíssimos recursos, conseguiu levar a saúde ao campo, nas unidades das associações de produtores rurais, onde uma pequena equipe médica de enfermagem odontológica fazia o tratamento e diagnóstico das necessidades da saúde do homem e da mulher do campo no local. Isso ajudou a salvar muitas vidas a um custo muito baixo. Então, a indicação é que, através da Secretaria de Estado de Agricultura e através da EMATER, esse programa seja levado a todo o Estado do Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, muitas produtoras rurais com 30, 40, 50 anos de idade, muitas delas não tinham feito nenhum exame ginecológico, não tinham feito uma mamografia, identificação de muitos homens com câncer de próstata, inclusive até descoberta de início de câncer por um simples exame. Então, é um projeto de custo baixíssimo, onde já pode entrar no financiamento que o Estado faz aos municípios na atenção básica. E, Talva, merece todo o aplauso, quero aqui saudar o prefeito Léo Pelan, que toda a sua equipe por essa dedicação, eu acompanhei de perto esse projeto, inclusive, os primeiros consultórios foram montados com móveis doados pela Alerj, na época, quando houve a substituição do mobiliário, deputada Érica, se fazendo justiça e chegando os equipamentos para as pessoas que mais precisam. Muitas vezes, um homem do campo que tira leite, ele tem que acordar quatro horas da manhã, está num curral, cinco, seis horas da manhã, e não pode sair, porque quem tira leite não tem feriado, é de segunda a segunda. E isso já é a rotina, as pessoas, primeiro, mesmo doentes ou passando mal, cumprem o seu trabalho para depois procurar um atendimento à saúde que pode estar a cinco, dez, quinze quilômetros de distância. Então, eu quero agradecer a essa casa, o apoio ao projeto e já, de antemão, abrir com a autoria para todos interessados. Obrigado, presidente. Eu gostaria de com a autoria, deputado Marquinho. Senador Marquinho. Senador Marquinho. O Jairi também. Vou falar, vou falar do projeto. Vou agradecer ao Jair Bittencourt aí e também ao Mink. Quero declarar. É para discutir ou declarar? Então, deixa eu cantar aqui. Tá bom. Não havendo mais que... Ah, deputada Marta Rocha também, deputado Munir, deputado Sérgio e deputado... Fugiu o nome. Jordi. Jordi e Élica Taquimoto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação para declaração de voto. Deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, presidente do Poder Legislativo, e queria declarar o voto favorável, dizer que eu votei favorável ao projeto 292 do deputado Jair Bittencourt, a quem parabenizo e agradeço também a coautoria. Deputado Jair Bittencourt, eu fico contente com esse seu projeto, porque normalmente as pessoas olham para o campo apenas como um local de produção. Todo mundo fala é importante o alimento que a gente consome, é importante porque exporta o agronegócio, alguns falam, outros falam da agricultura familiar, mas vêem o campo apenas como um local de produção. E V. Exª teve um olhar diferente, exatamente porque é da área, conhece a área, produz um café de excelente qualidade, eu já tive a oportunidade de usufruir. E eu quero dizer que V. Exª olhou o campo não apenas como produção, mas como as pessoas que trabalham lá e a saúde dessas pessoas. então nós temos que olhar a saúde de quem produz, porque nós temos vários problemas no campo. Temos insetos, temos agrotóxico, temos dificuldade de médicos no interior. Aliás, esse programa Mais Médicos, que alguns criticam, levou muitos médicos ao interior, em áreas onde muitos não queriam ir. Mas voltando aqui ao tema, V. Exª demonstrou que, além de ser produtor, tem uma visão humana da saúde e está preocupado com a vida e com as condições de saúde de quem produz. Parabéns, deputado Jair Bitancur. anuncio indicação legislativa número 299 de 24 de autoria deputada Zeidã, que solicita oficial o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com mensagem dispondo sobre a criação do projeto arquibancada da cidadania, pareceres da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, mandam de comissão, aprovado vai a publicação. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final. Primeiro orador escrito, o nome do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. 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 Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes. Primeiro, falando aqui em meu nome, também deputada Marta Rocha, deputado Rodrigo Amorim, deputado Ratinho, deputado Márcio Galberto, entre uma e meia e três horas, estivemos na sala da presidência, a pedido do presidente Rodrigo Bacelar, reunidos com a comissão dos consforçados da Polícia Militar de 2014, em relação à questão da anulação das provas, anulação de três questões da prova de história, lá do concurso de 2014, o procurador da Assembleia Legislativa, que estava ainda há pouco aqui à mesa, e também a representação dos concursados, reunião e à Procuradoria Geral do Estado, na presença do procurador geral e mais o procurador de pessoal. Reunião extensa, de uma hora e meia, onde 444 concursados foram à justiça, segundo os números da procuradoria, 44 foram vencedores da anulação das três questões e 400 foram vencidos, razão pela qual, a nível do Tribunal de Justiça, a decisão majoritária foi para manter o resultado do concurso, e que a procuradoria se via em situação difícil de como dar solução a uma questão dessa, porque ela não pode superar em tese a decisão dos tribunais, mas que ela teria a maior boa vontade e que o próprio governador já teria declarado estar sensível à tese dos quase 500 concursados. e os deputados presentes foram muito taxativos em mostrar a necessidade do aproveitamento desses concursados por ser de justiça, por ser de justiça. E esta discussão vai continuar, mas se tirou uma diretriz. Propor ao presidente da casa, via o nosso procurador, fazer contato com o processo que tramita no STJ, com o ministro relator, para que eles nos concedam uma audiência, iria lá os parlamentares que o presidente decidir, a procuradoria do Estado, de buscar junto ao ministro que ele possa proferir uma sentença que seja pacificadora. Então, eu estou dando só notícia de tudo que ocorreu de forma sintética, porque tudo isso foi discutido ontem aqui em plenário. Então, estou trazendo, já que eu fui primeiro inscrito, em nome dos parlamentares que estiveram lá presentes, já citei todos, a síntese dessa reunião. O ministro relator é o ministro Benedito Gonçalves, que é um ministro muito conceituado no mundo jurídico. Dito isso, senhora presidente, ainda impactado com as Olimpíadas, porque nos mobiliza intensamente, porque estamos todos a torcer pelo êxito da delegação brasileira, e aqui já prestamos todas as homenagens no dia de ontem, inclusive com a medalha Tiradentes, a nossa Rebeca Andrade, o sucesso absoluto na ginástica olímpica, mas evidentemente tivemos a mulher vencedora no judô, medalha de ouro, e com todo mérito, também vindo de uma vida dura, difícil, mas foi vencedora, 75% das nossas medalhas se deve à delegação feminina, claro que esse percentual vai mudando hora a hora, mas o que mostra o desempenho muito forte das nossas mulheres nas Olimpíadas, temos o futebol feminino que o Brasil sequer se classificou no masculino, uma surpreendente e vigorosa vitória de ontem de 4 a 2 sobre a Espanha que é atual campeã e já colocou a delegação feminina de futebol com uma medalha, não saberemos se é ouro ou prata só no dia de sábado, mas já terá ali uma nova medalha. Temos a continuidade do sucesso do vôlei feminina que até agora ganhou as cinco competições sem perder um sete sequer, o que é uma trajetória absolutamente espetacular. Então, queria assinalar não somente o desempenho da nossa delegação, mas principalmente o desempenho das mulheres. Então, fazer esse registro, visto que as Olimpíadas até domingo elas se concluem. E, ao mesmo tempo, falava aqui no dia de ontem e não fui bem entendido sobre as eleições que iniciam no dia 16 de agosto. Dizia eu, deputado, que teremos 17 parlamentares candidatos, praticamente 25% dos 70. 12 candidatos a prefeito e 5 candidatos a vice-prefeito ou vice-prefeita, mas no total 17. E não critiquei de maneira alguma ter 17 candidatos. Eu só achei um fenômeno, porque jamais teve um número tão alto. Porque é justo no processo democrático que um parlamentar queira ser chefe do seu executivo municipal ou ser eleito vice-prefeito do seu executivo municipal. É justo que isso aconteça. Vossa Excelência, deputado Jari, não é candidato, mas chegou a cogitar com essa hipótese. Tem que fazer sempre uma análise do momento, se é oportuno ou não. O que, na verdade, eu advogo é que a gente conseguisse lá no Congresso Nacional, um dia esse país possa ter as eleições sendo realizadas concomitantemente. Poderia se usar um sábado e domingo. Sábado fazia as eleições de prefeito, vice e vereador no domingo de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Seria uma economia brutal, fortaleceria a democracia e esse final de semana seria épico, porque todas as instâncias federativas estariam firmemente envolvidas nesse grande pleito. e por que iniciaríamos com a de vereador e prefeito? Porque primeiro você elege o poder local, depois o poder estadual e nacional. Bastaria ter uma lei nesse sentido, evidentemente, ou você vai ter que prorrogar o mandato de prefeito e vereador, ou prorrogar, ou, não é E, ou de deputado estuado federal, senador e presidente da República. Mas fazer essa unicidade de mandatos. Mas tem que mexer na legislação, sem quem pode fazer isso, é o Congresso Nacional. Eu tenho uma posição, sou vencido, que em 70 deputados, possivelmente, 60 não concordam comigo, mas é a posição. Eu acho que a nossa Constituição, por exemplo, ela erra, quando, ela erra, mas é constitucional, ela erra no mérito, quando ela permite que um parlamentar seja ministro ou secretário, seja o parlamentar senador, deputado federal, estadual ou vereador. Por quê? a função precípua, não só, mas a precípua de um parlamento, é fazer o controle externo da administração pública. Ora, se eu tenho que fazer o controle externo da administração pública, como é que eu vou para a administração pública? Eu, deputado estadual. Se eu for para a administração pública e me dispor com o governador, serei exonerado. Ora, o governador exonerar um deputado, eu acho pesado. Aí, o deputado sai litigando, deixa de legislar com a razão, vai legislar com o coração. E isso não é positivo. E quando a gente vai à rua, a gente pede voto ao eleitor para quê? Eu jamais fui à rua para pedir ao eleitor o voto que não seja para deputado estadual. Então, eu vou à rua dizer assim, eu queria que o senhor votasse para mim, para que eu seja deputado estadual, defender seus interesses no parlamento, e com a hipótese de eu ser secretário de Estado. Não existe eleição para secretário de Estado, é cargo de confiança do governador. Mas não tem nada de legal, isso é ponto de vista, que eu vou continuar a defendê-lo apesar de não ter êxito. Como defendo aqui na Casa há 21 anos que o orçamento seja impositivo. Aí você vai dizer, mas como impositivo, se é uma tarefa do Congresso Nacional? Sim, o é, mas podemos fazê-lo aqui, eu emendo o orçamento durante 21 anos, que você faça o remanejamento por programa de trabalho. Você cumpre o orçamento inteirinho, mas pode remanejar 20%, por exemplo, por programa de trabalho. Hoje, a Casa Legislativa permite 20% de remanejamento, às vezes 25, às vezes até 30, do conjunto do orçamento. Então, quando você remaneja 20% no orçamento de 100 bilhões, você está autorizando o governo a remanejar 20 bi. O investimento nunca passa de 5%, então você pode rever o investimento inteirinho. Então, para que adiantou o orçamento? Então, eu quis trazer novamente essas teses para ficar absolutamente clara a minha posição. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrita e a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e todas. Saudar meus colegas, deputados e deputadas, que acompanham esse expediente final, aqueles que também nos acompanham pela TV Alerj, as redes também, nobre deputada Tia Ju, que ora preside esse momento da nossa sessão, eu venho à tribuna para falar de mais uma implementação de uma lei que é de minha autoria, aprovada pelo parlamento em 2022 e que vem na salvaguarda de pessoas em momentos que todos nós já passamos, que são questões dos desastres naturais. Eu estou falando aqui da lei estadual 9.740 de 2022, que implementou no nosso estado do Rio de Janeiro o sistema Cell Broadcast. E, desde que a minha lei foi sancionada, eu venho acompanhando a sua efetiva implementação, porque ela reflete um item que existe numa lei federal de 2010, mas que foi alterada em 2014, falando da obrigação das operadoras de telefonia celular na implementação desse sistema de proteção e que será capitaneado pelas defesas civis de todo o estado. Efetivamente, a nossa lei, a minha lei, 9.740, a princípio, ela estabeleceu um prazo para as operadoras de seis meses, para a implementação desse sistema Cell Broadcast. A Anatel, num segundo momento, em razão mesmo, do movimento que as operadoras fizeram e também a Associação das Operadoras de Telefonia Celular fez para que um novo prazo fosse estabelecido pela Anatel. Esse prazo que foi dado se expirou em dezembro de 2023 e, desde então, eu venho me comunicando através de ofícios com a Anatel, que é a agência reguladora do sistema de comunicação, que vem me passando todas as informações necessárias, assim como também algumas operadoras de telefonia, como a Vivo, e hoje também recebi mensagem da Conexis, que é a Associação das Operadoras, para também me passar a notícia que eu venho acompanhando da implementação do Cell Broadcast. Recentemente, estiveram no município de Angra, mas também, ao mesmo tempo, no município de Petrópolis e nos demais que vão servir de municípios pilotos para esse sistema que fala de alerta sonoro a desastres naturais, não apenas no estado do Rio de Janeiro. Olha a importância que foi aprovar nesse parlamento essa lei de minha autoria sancionada pelo governador. 11 municípios brasileiros serão contemplados com esse sistema de alerta, que vai receber um nome dado pelo governo federal de defesa civil alerta. Hoje, pela manhã, oficialmente, a defesa civil nacional, junto com o Ministério de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, o Ministério de Comunicação, lançou a implementação desse sistema. sábado, agora, vai, novamente, contar com a presença da Defesa Civil Nacional, já fazendo, agora, a testagem do sistema de alerta da Defesa Civil, que é o CEL Broadcast, lei de minha autoria, aprovada pelo nosso governador, sancionada pelo nosso governador e aprovado aqui por esta casa. Então, a gente sempre fica muito satisfeita quando vê uma lei sendo concretizada e servindo à população. Isso vai ser mais um sistema de proteção à população num momento de risco, dentro de um polígono que é desenhado pela Defesa Civil como sendo área de risco. Não é necessário estar cadastrado para receber esse sistema de alerta no celular, que não apenas virar com um alarme sonoro, mas também com uma mensagem de texto se sobrepondo a qualquer outra mensagem que esteja na tela do seu celular. Isso é um avanço, porque em outros países, exemplo, dos Estados Unidos, Japão, entre outros, esse sistema de alerta sonoro no celular já funciona, não apenas para avisar de uma calamidade, de um desastre da natureza, como chuvas fortes, furacão, enchentes, mas também já é aplicado para casos de ataques terroristas, como os Estados Unidos sofre muito, e outros países, como também desaparecimento de crianças. Então, é uma tecnologia avançada, mas que foi estartada aqui no Parlamento Fluminense. E nós, aqui no Estado do Rio de Janeiro, inicialmente, seremos dois municípios contemplados, Angra do Geis e Petrópolis, porque, historicamente, foram os municípios que mais sofreram com ações climáticas nos últimos anos, tendo, inclusive, vítimas fatais, perdas de unidades habitacionais e outros municípios Brasil afora. E isso, nós ficamos muito felizes de estar dando essa notícia para a nossa população, porque é uma iniciativa que nasceu também numa construção de um trabalho conjunto com a Defesa Civil de Angra do Geis, que me trouxe essa proposta, eu abracei a causa, e o Parlamento aprovou o meu projeto e hoje é uma realidade. O governo federal, então, lançou, oficialmente, hoje, o sistema que vai se chamar no Brasil Defesa Civil Alerta, mas que, na lei, se chama Sistema Cell Broadcast, porque funciona com uma triangulação de antenas formada por todas as operadoras de telefonia celular e a gente fica muito satisfeita por ter, hoje, também pela manhã, presenciado a implementação, que já funciona há um ano, a questão das faitex, a proposta da reserva das vagas dos cursos profissionalizantes para as mulheres que são vítimas de violência, a execução dessa lei, e agora, trazendo, na parte da tarde, a notícia sobre a execução também de mais uma lei que foi aqui aprovada por todos nós, por minha iniciativa. Então, sábado, agora, nós estaremos também na Defesa Civil em Angra dos Reis, juntamente com a turma da Defesa Civil Nacional para fazer, então, esse teste já nos celulares, recebendo, então, o alarme sonoro e a mensagem como testagem. Então, fico aí feliz de estar falando para vocês que nos acompanham, acompanham o nosso mandato, que é mais uma conquista importante aqui para o Estado do Rio de Janeiro, e nós esperamos que, a partir de todos os testes, porque, a princípio, serão 30 dias de testes, que nós possamos avançar também para os demais municípios, não só fluminenses, mas como o Brasil afora, porque nós vemos a todo momento que essa mudança climática tem cada vez mais afetado as populações, sofrido, e isso não vai impedir também que as defesas civis usem do SMS, usem também do sistema de sirenes e carros que eles também passam, avisando a toda população, mas é uma grande conquista, porque fala de uma tecnologia avançada, e que o Brasil não poderia ficar de fora, porque já é utilizado em muitos países, países de primeiro mundo, e nós não podemos ficar atrás daqueles que já estão mais adiantados. Então, eram essas as minhas palavras, Tia Ju, para falar de mais uma conquista, vendo mais uma lei sendo implementada, e agora não só no nosso estado, mas replicada em outros estados da nossa federação. Uma boa tarde a todos e todas. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde. tarde. Tchau, tchau, Obrigado.